Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você que é dono do Xbox One, né? Já faz um tempinho que a gente não traz dicas aqui pro Xbox, e hoje a dica que a gente vai trazer é como encontrar os jogos grátis no Xbox One. É, tem muito jogo grátis aí, que fica escondido aí, você não consegue encontrar aí na Store, e eu vou ensinar pra você aqui muito facilmente, é muito fácil isso, de como você pode encontrar todos eles, tá? Primeira coisa, você tá aqui na página inicial do seu Xbox, né? Na seção inicial, você vai apertar aí o RB no seu controle, e você vai passando pro lado, como você tá vendo, até você chegar na Store ali, né? Chegamos aqui na Store, você vai vir aqui embaixo, bem de boa, e entra aqui ó, navegar por jogos, tá vendo? Clicou aqui, muito simples, muito bonito, vai abrir aqui essa tela legal, com cheio de promoção, Saldão E3, Forza Horizon 4, Lego, os jogos da E3 e tal, e tem um monte de coisa aqui pra você, mas o que interessa pra gente é isso aqui ó, todos os jogos, tá? Clica aqui, o que ele vai fazer, é que ele vai te levar pra essa aba, que você vai ver que tem vários jogos aqui, né? É, tá dizendo aí que tem todos os jogos da plataforma, e conforme você vai indo pra baixo, você vai vendo que vai carregando, tem jogo pra caceta, só que como você pode ver, eles tem um precinho ali neles, né? Tá aí ó, Devil May Cry, 1,66, tá até barato hein, o jogo saiu agora, desconto de 82 reais, caramba hein? É, mas tá aí, tem vários jogos aqui pra você ver, Sekiro, o Outward aí também, jogo dos Power Rangers de luta, parece ser da hora, mas não tem nenhum gratuito, não, eu já tenho aqui ó, acabamos de achar um gratuito aqui no meio deles, o Pinball aqui, Zacaria, Pinball, Pinball, que vai, o Didi, é esse o Pinball deles, mas tá aí, vamos subir e vamos mostrar pra vocês agora como é que a gente faz, é lá em cima, lá na aba aqui, tá vendo ó, a gente tem aqui, tipo, que dá pra você escolher se pode botar aplicativo, jogos ou complemento, Aqui você vai deixar jogos, é óbvio, depois você vai ter aqui, a que interessa, que é essa aqui, catálogo em destaque, quando você clicar aqui, ele vai abrir, olha só quanta coisa, e olha o primeiro lá, populares gratuitos, tá vendo? Então você clica aqui e o que vai acontecer é isso, boom, a sua lojinha aqui vai se transformar nesse tipo e vai mostrar só os jogos gratuitos que tem no Xbox, e tá aí, essa é a dica, é muito besta, é, é muito simples, é, mas tá aí pra você poder achar os jogos gratuitos que tem no console e poder se divertir, né cara? Então, sempre dê uma olhada, né, que tem sempre um asterisco ali do lado do gratuito, né, porque, ah, não sei o que, não sei o que, então dê uma lida aí, quando você for, é, é, ver aí o jogo que você quer baixar, e como que funciona o, o gratuito desse jogo, né cara? Mas tá aí, ó, cheio de jogo pra você jogar, tem aqui o Pinball dos Acarias, é, tem aqui também, e tem vários jogos aí, jogo do Frozen, Hawking aqui, que é bom pra caramba, é, vários jogos bem legais aí, que você consegue baixar e jogar gratuitamente aqui no Xbox One, e tá aí, é muito simples de você achar, muito fácil de você encontrar esses jogos aqui no Xbox One, beleza? Então é isso aí, pessoal, era essa dica, é muito simples, muito rápida, como eu falei, por hoje eu vou ficando por aqui, comentem aí se vocês gostaram dessa dica, o que vocês acharam, se tem também aí algum outro jeito aí de você achar mais jogos ainda gratuitos aqui no Xbox, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação, de seguir as nossas redes sociais, e também de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente posta aqui no canal da Joinville Games, beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... What you do?